Alguns moradores do bairro Centenário, em Rolim de Moura, reclamam do descaso em relação à falta de cuidados com o espaço onde funcionava a usina de energia da antiga Seron no município. Fábio Torrone mora em frente e pede atenção quanto ao problema. Está abandonado, você vê o tamanho do mato que está aqui na frente e lá dentro. E é muito bicho peçonhento, é muita cobra, é lacraia, carangueira, sem contar os vândalos que estão entrando aí dentro. E a gente que é município que mora aqui, os vizinhos, é perigoso para a gente. Tem criança, tem tudo. Pode matar alguém, jogar aí dentro, já acharam coisa roubada aí dentro, uma moto pode ser roubada, matar alguma pessoa aí dentro. É feio isso aqui, cara. Aí só queria que a energista limpasse isso aqui. Está difícil conviver aqui. Parte do quarteirão que fica entre as avenidas Fortaleza e Recife, com as ruas Esperantina e Rondônia, está abandonado, oferecendo vários transtornos aos moradores da região. A questão é que neste período chuvoso, o mato cresce muito rápido. Conforme você observa, o local é murado. E na parte externa, próximo à rua, o mato já está bem alto. E não é diferente também, já na parte interna. O mato toma conta. E a grande revolta da população é que há uma grande proliferação de caramujos, como também de animais peçonhentos. Enquanto as providências não são tomadas, os moradores continuam enfrentando os mesmos problemas. E a grande revolta da população é que há uma grande proliferação de caramujos, como também de animais peçonhentos.